Vamos lá aventureiros, chegamos aqui então, chegamos na cidade do Carmen, pra quem acompanhou, que era o nosso objetivo de ontem. E agora, aonde vamos nesse paizão do México, hein? Pra onde vamos hoje? O objetivo é aqui ó, tá até aparecendo, Veracruz, tá vendo? Só que Veracruz, pra onde é que a gente tá, tá mais ou menos uns 500 quilômetros daqui. E de Combosa, rapaziada, é meio pesado, pra ser bem sincero. O que a gente deve fazer também é que a nossa expectativa de internet está um pouco ainda dificultosa, pra gente continuar as historinhas pra vocês e mandar os vídeos. Aqui na cidade de Vila Hermosa, parece que tem um Walmart aqui, que a galera falou que tem um Wi-Fi mais rapidinho, mais punk, dentro do supermercado e shopping, que é uma das coisas que a gente usa também. Então a gente vai pra lá, vamos ver se a gente consegue subir uns videozinhos, algumas coisas, e quem sabe, às vezes, até a gente pode passar o dia aqui, já também lá, aproveitando pra trabalhar. Isso aqui deve estar uns 100, 100 quilômetros, mais ou menos, aqui da cidade onde é que a gente tá, que é a cidade do Carmen. E aí depois a gente começa, dependendo do horário que a gente terminar as coisinhas aqui, a gente vai avançando, vai avançando, que o objetivo, nem o objetivo não é aqui, o objetivo é mais pra cima aqui, tá? Que a gente vai ficar, porque eu lembro que o objetivo que a gente tem, ele fica meio que aqui ao lado da cidade do México, aqui mais ou menos pra cima, tá? Então mais ou menos nessa região aqui é o objetivo que a gente tá querendo chegar. Mas aqui é um ponto de referência, né? Lembrando que a gente tá fazendo um trajeto de mais ou menos uns 1.500 quilômetros, que a gente saiu da região do Caribe Mexicano e estamos vindo aqui. Começa o vídeo baixinho. Salve, aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa volta ao mundo muito maluca que a gente tá tentando fazer. Tentando. Tá dando certo, tá dando certo. Tamo fazendo, né? É, isso. O objetivo é concluir. Eu tô aqui esperando ele falar, porque eu tô protegendo meus ovos do sol lá embaixo. E onde esses aventureiros dormiram hoje na nossa aventura? Então eu tava aqui, rapaziada. Essa foi a pracinha. Ali tá o policial, ele tá atrás do bonequinho. Ali tem o policial, que ele ficou aqui a noite inteira. Eles fazem a ronda 24 horas por dia. Então isso explica ontem, porque quando a gente chegou a gente falou não, a galera é meio maluca às vezes. Porque às vezes o pessoal dorme literalmente assim, sem nenhuma proteção, sem nada. Tipo, ah, só às vezes passa um carro de rotina da polícia. Aí a baixinha a gente não gosta muito disso. Ou a gente tá na Wildzera, ou dentro da cidade, assim grande, a gente prefere não arriscar. A gente vai pra um camping, sabe? Sei lá, pelo menos é o nosso perfil. Essa lá é meio cagão. Cidade del Carmen, esse foi o nosso pit stop aqui de parada. A gente tá seguindo então pra ele, tá rindo, que é um objetivo muito legal, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então bora aí com a gente, vamos avançar mais essa nossa volta ao mundo, vamos subir um pouquinho mais o México e vamos ver onde é que a gente chega hoje. Vem com a gente. Caraca, mano, a gente pagou um pedágio a menos de, sei lá, 50 km, mais um pedágio aqui agora. Começou a... A mesma ponte, né? Não é a mesma ponte. Sei lá, mas começou a ter um pedágio atrás do outro. Na verdade agora a gente sai meio que dessa zona aqui mais litorana, do Golfo, e vai mais pro meio. Daí eu acredito que deva parar, mas meu Deus do céu. Então vai nós. Paga a pedágio, paga a pedágio. E o que a gente tá falando é mais ou menos assim, ó. Avenida Simples, nem uma avenida... Acho que aqui, não, tirando uma avenida principal lá de Cancún, que não era pedagiado lá, que é a principal, digamos assim, que vai beirando todo o Caribe ali. Era duplicada, daí muito boa e sem pedágio. Mas as estradas do México estão todas assim, ó. É, via Simples e tal aqui, um buraquinho aqui, outro ali. Não tá ruim assim, mas também tá longe de uma estrada dita pedagiada, ainda mais que pagando 26 reais. É isso, né, Baixinha? 23. 23 reais. Pesado, rapaziada. Pesado. Vambora. Rapaziada, olha o tamanho desses bichos aqui. Ô, louco. Só não entende alemão ou não entende brasileiros? Não, olha, a minha mona. É, eu não entendo a mona. A mona, a mona, a mona. Dólar, dólar, dólar. Dólar, dinheiro. Não. Ei, mona, a gente. Vamos beber para nós um quilo. Um quilo. Um quilo. Caraca, moleque, quando a gente fala pra vocês das coisas, a gente já conseguiu no Equador, os camarazões desse pistoloso, e agora a gente conseguiu por 40 reais o quilo. Petinho, é melhor você guardar. Vai dizer que isso não lembra muito o nosso Brasilzão, galera? Olha só que doido, né? Gata, as panelinhas de barro e tal. Tudo bem que a gente está com uma pintura mais maia, né, Peto? Bem misturadinho, né? Será que tem um rosto marcado aqui? Aqui? Era pra ser aqui, assim, sabe? Era pra ser aqui? Não, é mais pra frente. Calma, vai pra frente. Calma, calma. É porque vocês viram, né, rapaziada? A gente está no limite do limite. Acabei saindo da cidade lá sem abastecer. E aí estamos naquele jeito. Mas vai dar, vai dar. Tem que ter um postinho aqui marcado antes de chegar nele. Segura. Salvos! Hoje não ficamos na estrada. Amigo, a baixinha foi ali no banheirinho, mas é isso, rapaziada. É uma aventura de volta ao mundo que eu digo. Cada dia é uma aventura. A gente conseguiu camarão top, legal pra caramba. Mas aqui a gente veio abastecendo o posto onde é que a gente estava imaginando. Chegamos aqui e não aceita cartão. E está muito caro pra gente pagar em dinheiro. Então o próximo posto está a 35 quilômetros. A gente fez, foi abastecer. Quando foi abastecer não tinha gasolina regular, só a premium. O que a gente vai fazer? A gente abasteceu 5 litrinhos. E vamos até o próximo ponto aqui. Daí lá a gente enche o tanque então no cartão. Porque ele falou que lá está funcionando. Se não funcionar, daí a gente abastece mais um pouquinho. Mas vamos dar preferência para o câmbio mais favorável. Vambora! Assim como em alguns outros países aqui no México, a gente tem muita, muita marcação de polícia corrupta. E a gente está passando no ponto aqui que ultimamente a galera está sendo parada. Vamos ver o que vai dar. Tomara que a gente passe tranquilo, a gente está passando tranquilasso por todos. Um sorriso na cara, está tudo tranquilão. Vambora! Vamos embora, é uma coroa, vamos lá. Vou colocar vocês aqui embaixo ligados. Caso nos parem vocês conseguem, não sei se vai dar para ver, mas ouvir pelo menos. Pessoas vendendo coisa. Vamos ali já checando e a polícia está ali já. Vou baixar a câmera. Vocês ficam aqui. Me costou, gente. Olá, amigos. Agora estamos a comer a câmera cá. Agora, verdade, é gostado. Graças. Graças. E é assim, aventureiros, que você passa por uma blitz de policiais corruptos, assim, está vendo? Ou coisa assim, porque o cara já veio que ele chegou ali com uma caninha, tipo assim, tipo, sabe, fechada e tal. E tipo, aham. Aí ele abre um sorrisão. E aí, beleza? Não, é muito lindo e tal. Elogio o lugar e geralmente tem dado certo. Tem uma coisa também que o pessoal que está tendo dificuldade mais aqui é quem não fala espanhol. Aí quando eles veem que a gente entende perfeitamente o que eles falam, a gente consegue falar com eles também, acho que eles já ficam meio assim. Porque quando tu chega aqui falando inglês e ele fica falando espanhol, a comunicação já fica mais difícil, né? Mas deu tudo certo. E agora, rapaziada, para onde nós vamos? Arriba! Tamasco, meu povo! Será que a gente vai encontrar uma fábrica da Tamasco, Pedro? Da pimentinha? Pois agora. Vamos seguir viagem. Tem vários desses aqui pelo México, essa região, agora para cima. O primeiro foi muito bom. Eu digo para vocês que o coraçãozinho fica assim, rapaziada. A região, a baixinha, tipo, não tem como, tá ligado? Fica meio que apreensivo, assim, mas... Sei lá, dá sempre certo para a gente. Por mais que, tipo, está tudo em dia, está tudo certo, tudo que tem que ser feito, está feito, mas é aquela apreensão, porque a gente não quer se incorporar, né? A gente é brasileiro, rapaziada. Sorrisão na cara, energia, e vamos embora. Vamos embora, dá sempre certo. Nossa, energia é boa. Elogia a comida, elogia... As caixas, tudo, vamos embora. Mas nem pide um papel, não comendo nada. É, então show aqui no dia. Estamos caçando coisa. Entramos no Walmart, então, que era o nosso objetivo, para ver se a gente conseguia internet. Não está funcionando a internet. Volta e meia acontece isso, a gente não consegue conectar, é a baixinha. Mas pelo menos encontrei dois óculos escuros. Olha que maneiro, rapaziada. Um mais divertido e um mais padrão. É isso aí. Eu acabo quebrando muito óculos escuros, então acabo não gastando muito dinheiro comprando os óculos muito de marca e tal, porque, sei lá, dura 30 dias, eu sento em cima, quebra dentro da caixinha. Eu comprei um novo do Brasil, quando eu cheguei do Brasil para cá, já tinha quebrado no avião. A baixinha aqui é o ventureiro, você está procurando uma farinha para a gente empanar os camarãozinhos, né, piata? Eu não sei o que aconteceu. Perdemos um limpador de parabrisa, meu aventureiros. Ainda bem que é o carona, mas temos que resolver, porque não há agonia, ficar aqui do lado sem isso funcionando. Não, agora está ficando ruim, é para mim, quando eu vou virar para a direita, ele está embaçado metade lá. Nossa, o camarão deu um pouquinho ruim, rapaziada. O camarão, ele veio aqui meio que congelado, igual disse, ele veio fresco, né, vamos dizer assim. Bom, e aí a gente colocou na nossa geladeirinha, o nosso freezer. Não é dos mais mil graus, digamos assim, que estava com um pouco de água respingada para fora. Um pouco no avesso. Então, uma piscina. E em resumo, daí agora a gente pega esse pano aqui, que ela limpou você com um pouco o chão e tal. Está com cheiro de camarão, está com cheiro de camarão ali, está com cheiro de camarão aqui. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma